Hoje nosso vídeo é sobre um dos mais importantes médicos do Brasil. Ele dedicou sua vida ao estudo das doenças tropicais. Suas descobertas foram um marco na história da medicina. Além disso, foi um pioneiro da saúde pública no Brasil, e seu trabalho ajudou a salvar milhares de vidas. Neste vídeo, vamos explorar a vida e a obra de Carlos Chagas. Vamos aprender sobre suas descobertas científicas, seu trabalho na saúde pública e sua importância para o Brasil e o mundo. Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas nasce em Oliveira, Minas Gerais, em 9 de julho de 1879. Filho de José Justino Chagas, um cafeicultor, e Mariana Cândida Ribeiro de Castro. Carlos enfrentou a perda do pai aos 4 anos de idade. Ele compartilhava a família com 4 irmãos, Maria Rita, José, que faleceu aos 3 anos, Marieta e Serafim. Aos 7 anos, foi enviado ao Colégio São Luís, situado em Itu, interior de São Paulo. Ao concluir seus estudos secundários, Chagas matriculou-se no curso preparatório para a escola de Minas de Ouro Preto, atendendo ao desejo de sua mãe, que ansiava vê-lo se formar em engenharia. Junto com colegas de curso, entregou-se à vida boêmia. Enfermo, em 1896, após não ser aprovado nos exames, retornou à Oliveira. No ano de 1897, com 17 anos, Carlos Chagas iniciou seu percurso na Faculdade de Medicina no Rio de Janeiro. Ainda como estudante, tornou-se assistente no curso de Malária. Para concluir seu curso em 1902 e desenvolver sua tese, Carlos Chagas dirigiu-se ao Instituto Soroterápico Federal, munido de uma carta de apresentação de seu professor para Oswaldo Cruz, diretor do instituto. Foi nesse momento que teve seu primeiro contato com aquele que viria a ser seu grande mestre e amigo. Aceito e orientado por Oswaldo Cruz, Chagas iniciou suas atividades no Instituto Soroterápico Federal, posteriormente rebatizado como Instituto Oswaldo Cruz a partir de 1908. Ele escolheu o ciclo evolutivo da malária na corrente sanguínea como tema de sua tese. Assim, em março de 1903, concluiu sua pesquisa, recebendo o diploma em abril de 1904. No mesmo ano, iniciou sua prática como clínico no Hospital de Jurujuba, em Niterói. Em paralelo, estabeleceu seu laboratório particular no Rio de Janeiro e contraiu matrimônio com Iris Lobo, filha do senador Fernando Lobo Leite Pereira. Desse casamento, nasceram seus dois filhos, Evandro, em 1905, e Carlos Filho, em 1910, ambos seguindo os passos médicos do pai. Em 1905, foi convocado por Oswaldo Cruz para uma missão de controle da malária em Itatinga, no interior de São Paulo. Nesse contexto, Chagas implementou a primeira ação bem-sucedida contra a malária no Brasil, colocando em prática medidas preventivas nos locais onde coexistiam homens e mosquitos infectados pelo parasita da malária. Ele confirmou sua tese de que os focos dos mosquitos estavam em águas paradas. De volta ao Rio de Janeiro, em março de 1906, Carlos Chagas transferiu-se para o Instituto Oswaldo Cruz. Em junho de 1907, o Instituto enviou à cidade de La Sance, Minas Gerais, próxima ao Rio São Francisco, para conter uma epidemia de malária entre os trabalhadores de uma nova linha de trem da estrada de ferro central do Brasil. Durante dois anos, instalou-se em um vagão de trem, montando um pequeno laboratório e um consultório para atendimento dos doentes. Em 1909, as pesquisas de Carlos Chagas tomaram um novo rumo na região, onde muitas pessoas morriam de uma doença desconhecida. Após realizar autópsias, descobriu grandes lesões do músculo cardíaco das vítimas. Pouco depois, identificou um inseto conhecido como barbeiro, que tinha o hábito de picar o rosto e se alimentar do sangue das pessoas. Ao examinar o inseto, encontrou em seu intestino uma nova espécie de protozoário flagelado, que mais tarde nomeou de tripanosoma cruzi, em homenagem a Oswaldo Cruz. Em 22 de abril de 1909, a descoberta da doença, posteriormente nomeada Chagas, foi publicada na revista Brasil Médico. Em agosto do mesmo ano, Carlos Chagas divulgou o primeiro volume da revista do Instituto Oswaldo Cruz, apresentando um estudo abrangente sobre a doença de Chagas e o ciclo evolutivo do protozoário causador da enfermidade. O trabalho de Carlos Chagas teve repercussão na Europa, especialmente na Alemanha e na França, onde despertou interesse devido aos problemas relacionados às doenças tropicais. Esses países, envolvidos em questões imperialistas na África, tinham particular preocupação com a doença do sono, tripanosomias e africana, que impactava seus planos no continente africano. Entre 1911 e 1912, Chagas conduziu um abrangente estudo epidemiológico em 52 cidades do Vale Amazônico, uma região afetada por grandes epidemias, principalmente de malária. Em seu relatório, expressou indignação diante da situação de pobreza na região. Essa expedição desempenhou um papel crucial ao fortalecer o movimento ao longo da década de 1910, que buscava alertar o governo sobre a importância do saneamento rural no país e a necessidade de uma ampla reforma nos serviços de saúde pública brasileiros. Em fevereiro de 1917, após o falecimento de seu mentor e amigo Oswaldo Cruz, Chagas assumiu a direção do Instituto. Durante sua gestão, buscou consolidar o modelo estabelecido por Cruz. Na área de pesquisa, destacou-se pela investigação das principais epidemias na zona rural brasileira, inaugurando em 1918 o Hospital Oswaldo Cruz, nas dependências do Instituto, que se tornou um centro de estudos para pesquisadores. Em 1942, o hospital foi renomeado Hospital Evandro Chagas. No ano de 1918, a gripe espanhola atingiu o Brasil, principalmente o Rio de Janeiro, afetando dois terços da população, cerca de 600 mil habitantes, e causando 11 mil vítimas devido às precárias condições de higiene, saneamento e a falta de assistência médica. Diante desse quadro, o presidente Wenceslau Braz convidou Carlos Chagas para assumir o controle da situação. Em uma semana, Chagas estabeleceu hospitais improvisados e laboratórios de emergência, mobilizando ativamente a população. Ao final do ano, a epidemia foi controlada. Em 1919, o presidente da República Epitácio Pessoa nomeou Carlos Chagas para o cargo de diretor do Departamento Nacional de Saúde Pública. Durante esse período, implementou reformas no serviço de profilaxia rural, estabeleceu inspetorias especializadas no combate à tuberculose, sífilis e lepra. Com o apoio da Fundação Rockefeller e sob a iniciativa de Carlos Chagas, foi fundado o Serviço de Enfermagem Sanitária do Departamento Nacional de Saúde Pública. Em 1923, foi inaugurada a primeira escola oficial de enfermagem, a Escola de Enfermagem Ana Nery, introduzindo o ensino de enfermagem no Brasil. Embora tenha deixado o Departamento Nacional em 1926, Chagas permaneceu na direção de Manguinhos, hoje Instituto Oswaldo Cruz. Chagas acreditava na sustentação da ciência médica por dois pilares, a estreita articulação entre o ensino e a pesquisa e a importância de introduzir nos cursos de medicina o estudo específico de doenças tropicais, além do combate aos problemas de saúde pública brasileira. Ele buscava formar profissionais qualificados para lidar com os desafios sanitários do país. Em 1925, a Reforma na Educação Brasileira, promovida pelo Ministério da Justiça e Negócios Exteriores, permitiu que Chagas concretizasse seu objetivo. Ele criou a Especialização em Higiene e Saúde Pública, assim como a Cadeira de Doenças Tropicais na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, integrando o Ensino de Medicina Tropical. Reconhecido e premiado, Carlos Chagas tornou-se membro honorário de mais de 40 sociedades científicas estrangeiras. Como participante do Comitê de Higiene da Liga das Nações, viajava anualmente para a Europa. Seu falecimento ocorreu em sua residência no Rio de Janeiro, vítima de um infarto, em 8 de novembro de 1934, sendo sepultado no cemitério São João Batista. Assim concluímos nossa jornada através da vida extraordinária de Carlos Chagas. Sua dedicação incansável à medicina tropical, suas descobertas revolucionárias e seu comprometimento com a saúde pública moldaram um legado duradouro. Chagas não apenas desvendou mistérios científicos, mas também transformou a abordagem da saúde no Brasil, deixando o impacto que ecoa até os dias de hoje. Que a inspiração de sua trajetória continue a motivar futuras gerações a buscar inovação e compromisso na busca por soluções para os desafios da medicina e da saúde global. Obrigado. 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 Obrigado.